Nesse momento agora, ó, por fusão aqui no setor livre do Atlético de Corinthians, ó, muita bomba de... Já foi a dinogênia, um tiro de borracha, não usou a interna aqui, ó, nada, de militante da torcida do Corinthians. Esse momento agora, ó, muita confusão do lado de fora, a polícia do Rio tá travando aqui o acesso, ó, ó, continua tendo tiro de borracha ali no outro lado, no lado de lá. Gente, ó, eu conversei agora há pouco, antes aqui da Rádio Caquinha, tá no primeiro tempo, o Cássio já tá conversando sim, o Carlos Leite já tá conversando sim, pode me desmentir. E se desmentir, vai ser duro, hein? O Cássio já tá conversando, o Cássio tá propenso aí pro Cruzeiro sim, junto com a família, novos ares, ele tá muito desgastado, ele tá muito triste do que aconteceu. Não é só perder a posição como titular não, é do que vocês fizeram com ele, porque em 12 anos de renovação e transparência, vocês não fizeram essa campanha contra o maior ídolo da história. Então vocês vão perder, o maior ídolo da história vai embora pro Cruzeiro, com o Alexandre Matos, que é ele sim, que é ele sim. Pode falar que é mentira, mas é verdade, que por sinal a primeira pessoa a falar sobre isso foi o Pedro Ramiro, que trabalhou aqui na Rádio Caquinha do Teuro 17. E é verdade, ele já recebeu, já tá recebendo as propostas e já tá vendo quando ele vai deixar o Corinthians. E ele vai embora do Corinthians. Abondona o seu time, mais de 10 mil pessoas estiveram dentro e fora do estádio, no Aracanã. É um torcedor que sempre apoia. O que ele pode esperar desse Corinthians? Aonde vocês vão brigar no Campeonato Brasileiro? Cara, 5 jogos atrás eu não tava falando isso, tava agradecendo e a torcida tava gritando, tava muito feliz. Faço um pouco da parte de vocês também, achar que a gente tá em crise, que a gente tá todos lá pra baixo. A gente tá 4 jogos atrás sem perder. Então é legal e engraçado até vocês falarem isso, porque vocês querem jogar sempre com um jogador. Pode jogar pra outra gente, pode jogar pro treinador, nós vamos só abraçar e vamos sair daqui todo mundo unido. E pode jogar com a torcida junto, que a gente vai abraçá-la também, como ela abraça a gente todos os dias. Como a gente correu os 90 minutos, tivemos a vida lá pra poder sair com a vitória, que hoje não acabou vindo pra gente. Que é uma coisa que eu não gosto, odeio perder, todos sabem. Podem olhar pra minha cara e ver que eu não tô feliz com derrota, eu não gosto de perder. E pra mim perder é pior que qualquer coisa, mas faz parte do jogo, faz parte do trabalho. A gente tem que aprender com isso e lidar com isso o melhor maneiro possível. A coisa é a gente ter humildade, não ter vaidade. Quando o Bisser falou que o Miguel ia jogar, ele pediu pra mim se eu poderia, se eu quisesse sair de folga ou não, ele dava folga. Que líder seria eu e que me ímpar eu teria se eu deixasse na mão numa situação que a gente tava. Jamais eu teria isso. Jamais, falando de mim, jamais. A gente só saiu dessa situação, quer dizer, porque a gente saiu dessa situação junto. E as coisas vão acontecer bem juntos. Um vai jogar o outro, o outro vai jogar, só que nós temos que estar prontos pra ajudar quem tá jogando. É assim que grupo ganha. Não é jogador, é grupo. Grupo ganha coisas. E é assim, um vai tá jogando um dia, vai tá outro. Pode até estar chateado por não jogar. Isso é normal, porque se ficar feliz em jogar, aí tá alguma coisa errada. Mas de ter humildade, de ajudar o companheiro, de estar junto assim, eu acho que esse é o caminho. Eu acho que agora comemora, vou ficar feliz. A gente passou por dias difíceis aí, com derrotas, com jogos difíceis. Mas é o começo. A gente não pode baixar a guarda. A gente lembra que em outros momentos nós tivemos jogos bons. A gente cresceu, evoluiu. Mas não baixa a guarda. Não pode. É um campeonato muito duro. A gente vê os resultados aí, não tem jogo fácil. É só ver os resultados. Mas feliz, feliz pela mesa. A primeira vez que a gente jogou numa linha de cinco, né? Acho que no primeiro tempo, principalmente, faltou um pouquinho de gente no meio, né? A gente sabia que o adversário joga muito em função do meio de campo. A gente não tava conseguindo ficar com a bola no primeiro tempo. Não tava conseguindo construir. A gente sabe que a pressão dele daqui é muito grande, né? Eu já joguei aqui, eu sei como é. Mas agora é descansar, já pensar no próximo jogo. E a gente tem tudo pra continuar evoluindo. Não há tempo para alimentar. Chorar lá dentro. A partir desse momento, agora é converter toda essa frustração e energia rapidamente. Porque terça-feira temos um jogo importante e que queremos... Para nós vai ser uma final e nós queremos estar preparados para ganhar. Para ganhar até lá, olha, jogámos com o Fortaleza, o resultado não traduz aquilo que foi o jogo. Nós jogámos contra o Bragantino, independentemente da qualidade dos adversários, o resultado, na minha opinião, também não traduz.